Uma criança de 7 anos morreu ao ser picada por um escorpião em uma chácara na zona rural de professor Jamil. A vítima é esse menino aí, Felipe Souza Santos, ele é morador de Aparecida de Goiânia. Ele foi passar o fim de semana na casa de parentes. Segundo relatos da família, ele estava descalço e sujou o pé de lama. Ao tentar limpar o pé em um pano que estava na entrada da casa, ele acabou sendo picado pelo escorpião que estava embaixo desse pano. Ou seja, o escorpião estava protegido embaixo desse pano, uma espécie de um tapete ali na entrada da casa e acabou picando o menino. Quando a família percebeu que o Felipe foi picado, levou o menino para um hospital em professor Jamil. Depois o menino foi transferido para o HDT aqui em Goiânia, mas infelizmente não resistiu. E nessa época, a gente tem muitos problemas com escorpiões que vem aí, gente, principalmente buscando abrigo embaixo de tábuas, tijolos. E mais uma vez, assim como o mosquito é desegipte, uma forma de manter o escorpião afastado é limpando, é limpeza. O escorpião adora sujeira. Por quê? O escorpião come baratas e baratas gosta de quê? De sujeira. Então o escorpião vai onde tem baratas, vai onde tem sujeira e lá acaba encontrando a sua comida. Então, se a gente combater, se limpar muito o quintal e os quintais, nós vamos evitar muitos problemas de escorpião ao mosquito da dengue.